Eu sou neurologista, neurocirurgião, trabalho também com experimentos científicos, então por isso a gente também é denominado neurocientista. Como viver melhor e ser mais feliz no mundo atual? Asas. Vocês precisam desenvolver a asa de vocês. O que é isso? Alimentação, sono, atividade física e sonhos. O seu remédio seja o seu alimento, o seu alimento seja o seu remédio e os antigos já perceberam que isso de fato acontecia. A forma que você se alimenta, a forma que você se comporta, implica nessa relação da consciência com o cérebro e com o mundo físico. O sono é a parada obrigatória para o cérebro. Quando a gente dorme, existe uma situação em que o equilíbrio neuroquímico é estabelecido. Então é importantíssimo você dormir para poder fixar o que você experimentou e aprendeu no seu dia a dia. A atividade física faz com que a memória melhore. Os sonhos que eu estou querendo dizer aqui são as motivações, o caminho que a gente escolhe seguir. E quando elas são estabelecidas, essas metas, são os ovos frontais que trabalham o planejamento e execução. São cinco esferas, cinco partes da vida da gente que se estiverem bem a gente tende a experimentar a felicidade e o bem estar com mais facilidade. trabalho, família, lazer, saúde física e saúde financeira. Muito obrigado.